Ei moço, se acalme, se forró cutuca Dãs, 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 ô pancadinha gostosa, vai Eu tenho um segredo guardado, um amor pra te dar Hoje a gente precisa te ver, venha me escutar Há muito tempo que eu estou esperando por esse momento Você não sabe, meu bem, é demais, meu sofrimento Te amo e você não sabe Te amo, esse amor é demais Te amo e você não sabe Te amo, bora! Esse amor é demais, vem! Vem, meu bem, vem, meu bem, vem, meu bem Aqui está o cutuca apaixonado Vem, meu bem, vem, meu bem, vem, meu bem Aqui está o cutuca apaixonado Eu tenho um segredo pra dar, um amor pra te dar Onde eu te meti, preciso te ver, venha me escutar Há muito tempo que eu estou esperando por esse momento, é Você não sabe, meu bem, é demais Vamos dançar! Te amo e você não sabe Te amo, ei! Essa moral é demais, opa, cara Te amo e você não sabe Vamos dançar, menino! Te amo, vai! Essa moral é demais, vai! Vem, meu bem, vem, meu bem Vem, meu bem, vem, meu bem Aqui está o cutuca apaixonado Vem, meu bem, vem, meu bem Vem, meu bem, vem, meu bem Aqui está o cutuca apaixonado Direto do recanto, Tibar, menino, Capuã É, se forroca o Tuca Olha o meu parceiro, Gerardo Carneiro, meu parceiro, cuida aí Bora, bem de modas, defonso o Freire Show Toca mais uma mão de ferro na batera, vai Se forroca o Tuca, menino Tome forró Eu queria ser mais que um amigo, mas porque não me entendi Quando fica deprimida, choro por você Vem me contar suas aventuras, os seus casos antigos Eu fico calado, fingo que não ligo, pra não te perder Se me der no rosto, vai ver, as tristes marcas do sorriso Mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Vai Eu juro todo o seu amor, merecer Tenho medo que talvez esconda, sim, desmente me toque Porque sabe a sorte, o sonho, traz você pra mim Vem me contar suas aventuras, os seus casos antigos Eu fico calado, fingo que não ligo, pra não te perder Se me der no rosto, vai ver, as tristes marcas do sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Vamos aflachar Meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Eu juro todo o seu amor, merecer Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não me entendi? Quando fica deprimida, choro por você Vem me contar suas aventuras, os seus casos antigos Eu fico calado, fingo que não ligo, pra não te perder Se me der no rosto, vai ver, as tristes marcas do sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Oh, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Bora, bora Eu juro todo o seu amor, merecer Vamos dançar Bora, meu parceiro Monteiro Cedeiro de Cascavel Tu acha aí? Bora, meu parceiro Tiago Rocha Cava quente, porrozeiro Vai Eita moçada, amor Vamos dançar, menino, sem porrocutuga Oi, amiga Vamos dançar Mas ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Demais Parecia até que nada aconteceu Cheito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá vindo Vai! Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Cada cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta, falta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta Tô fazendo falta, falta pra você Bora Júlio Cedê de Caponga, é fã do Cedês Bora Juscelino Cedês Mas ontem te encontrei, você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu Jeito de que está feliz, de que está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda vai me contar, que não está nem aí pra mim Mas você não me engana, se que você ainda está bem Me diz pra que fazer assim, você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Alô, filhinho da vovó.com Toda sexta e sábado tem vovó.com Vamos lançar, menino! Ué, liga! Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando está com a sua vida de amor Você me chama correndo eu vou E depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um condeco, pai da sua vida E você usa a luz e brinca Sou unilhado pelos meus amigos Tá todo meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Dizem que eu não peço, que eu não sou um lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se a gente deixar, sei que vou sofrer Amor e sono, beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando está com a sua vida de amor Você me chama correndo eu vou E depois que está satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um condeco, pai da sua vida E você usa a luz e brinca Sou unilhado pelos meus amigos Tá todo meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Dizem que eu não peço, que eu não sou um lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se a gente deixar, sei que vou sofrer Amor e sono, beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Eita, alô Yolanda do Cifre da vovó Lá do Passaré, tá com a gente também, é Bora, meu parceiro Edivan de Cascavel Eita Edivan, bora, bora, bora Valpreitas Solange da Metaliza e Soluções de Sublimação É show, vai Doente de amor Procure remédio pra vida noturna Como a cor da noite Numa boate aqui da zona sul A dor do amor Contra o povo que a gente muda Vem curar a dor desse mal de amor Na boate azul E a dama da noite, quem estava sozinha Também foi embora Fecharam-se as portas, sai de dor Tive que sair Sai de que jeito? E nem o rumo para onde vou? Muito vagamente nem lembro quem sou Deu meu no palendão, jumentão, cadê? E aí, vai Eu evite mais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Aqui na noite na boate azul Olha a pancada Vai, sai porra com tudo, menino Bora, meu parceiro Nildo Do Mercadil, Pitaguarim É show Bora, diz que fiz São Girão, Patrício Lá no quadro de Romualdo É Vamos sim, bom Vai, vai Doente de amor Procurei remédio pra vida notura Uma cor da noite Numa boate aqui da zona sul A dor do amor Outro amor que a gente cura Vem curar a dor desse mal de amor Na boate azul E a dama da noite, quem estava sozinha Também foi embora Fechando as portas Saí de noite Tive que sair Saí de que jeito E nem o rumo para onde vou Muito vagamente nem lembro quem sou Eu bebi demais Não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela clandestina, hein? Ha, ha, ha Deixa pra mim Vai Saí de que jeito E nem o rumo para onde vou E nem o rumo para onde vou Muito vagamente nem lembro quem sou Seu príncipe acordeão, hein? É bom Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Monteiro CD Júnior CD de Caponga Rebando CDs Juscelino CDs Moçada por você É que tá com a gente aí de Fortaleza É De Calcaia De Cascavel Todo mundo curtindo Porroco Duca É Vamos dançar Aê, pancada Segura o Tiago Rocha, meu parceiro Vai E não é que eu vá para a porrada Mas eu fico com você Bota pra mover Bota pra mover Hoje aqui nesse forró Eu danço com você Bota pra mover Bota pra mover Vem que eu vá para a porrada Mas eu fico com você Bota pra mover Bota pra mover Hoje aqui nesse forró Eu danço com você Bota pra mover Bota pra mover O quê? Eu sou forroceiro Mulher, negra e militeiro Hoje eu quero Bota pra mover E aí? Quero você na minha Minha, ser minha rainha A noite toda Eu danço com você Por isso eu já falei Decidi Nesse forró Eu saio mais daqui Eu vou te conhecer Vai Vai E também 999 Sem parar Por isso eu já falei Decidi O quê? Nesse forró Eu saio mais daqui Eu vou te conquistar Olha E também 999 Vai Tem que eu vá para a porrada Mas eu fico com você Bota pra mover Bota pra mover Jumentão, cedê-los Pior no paredão Bota pra mover Vai Tem que eu vá para a porrada Vai, mó de pé Hoje aqui no paredão Hoje aqui nesse forró Eu danço com você Puxa, prisco Vai Bora Eu vá para a porrada Mas eu fico com você Bota pra mover Bota pra mover Hoje aqui nesse forró Olha o Chico perto do forró Bota pra mover Tem que eu vá para a porrada Mas eu fico com você Eita Bota pra mover Hoje aqui nesse forró Eu danço com você Bota pra mover Bota pra mover Eu sou por você Mulher, nem que periteiro Hoje eu quero Bota pra mover Quero você na minha manhã Ser minha rainha A noite toda Eu danço com você Por isso eu já falei Decidi Nesse forró Não saio mais aqui Eu vou te conquistar Vai Então me love, love, love Sem parar Por isso eu já falei Decidi Nesse forró Não saio mais aqui Eu vou te conquistar Vai Então me love, love, love Sem entender Que eu vá para a porrada Mas eu fico com você Bota pra mover Bota pra mover Hoje aqui nesse forró Eu danço com você Vai 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 Tem que eu vá para a porrada Tome Bota pra mover Hoje aqui nesse forró Eu danço com você Bota pra mover Direto recanto Tibão, menino É Bora, Gerardo Carneiro O rei da Breninha É show Vai, Danado Cuida Isso é forró cutuca Vamos dançar Forró cutuca, nega Aê Pancada Fora 100% São Bota pro roró cutuca, nega Vai Eita Lá, fala do jeito Isso é forró cutuca, menino Respeita Que tu não é doido Bora, Monteiro, CDs Em Cascavel Dandam, CDs Júnior, CDs Ficafonga É fã do CDs E o Celino, CDs Vai Garotinha 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 Muito tempo que estou de olho Com teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero E não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha Muito tempo que estou de olho Com teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero E não consigo ficar contigo Com uma ponta talvez Com uma ponta de papo É Vai Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo Olha o forró Vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda Vai Teu corpo me fascina Teu sorriso é lindo Bora, Monteiro, Ferro Tu, 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 tu É Céu, Monteiro, Ferro, viu Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda Garotinha linda Vai Eita Bora Bora Orissão de Cascavel Chiquinson Lá da Vovó Porto Bom Meu parceiro Bora Roger Rodrigues Advocacia especializada Bola Nil Mercadil Pitagui É show Vai Garotinha, garotinha Muito tempo que estou de olho Com teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero E não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha Muito tempo que estou de olho Com teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero E não consigo ficar contigo Com uma bota talvez Vai me papo no portão É Eu só quero que diga sim Venha correndo Venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo Bora, principal Eu vou fazer promessa Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Garotinha linda Vai Garotinha linda Acorda Ah, meu guitarrista Garotinha linda Jumentão cedês E eu no paredão Tá aí, ó É Garotinha linda Garotinha linda Garotinha linda Fora disso que fiz Sergirão Patrício Do padre Romualdo Tá com a gente aí, ó É Vamos dançar, me diga Ai, porrazão Fora vão feitas Solange da Metalize Soluções em sublimação Isso aqui é para as pistoleiras do meu Brasil Forra a cutuca Forte duzentos e vinte Vai Forra a cutuca Alguém É Ei Vai Não diga mais pra mim Não tem timido de Não me procure mais Pistoleira Gerou o eterno amor Mas só me machucou Soluções em sublimação Só me machucou Só me machucou Soluções em sublimação Não tem timido de Não me procure mais Pistoleira Olha o forró Gerou o eterno amor Mas só me machucou Soluções em sublimação Eu não te quero mais Esqueça meu nome Me peço por favor Esqueça que o dia foi sempre de amor Se eu te queimava Mas só me encantava Ei Jurai tantos planos pra mim e pra você Mas você pisou pra se favorecer Jogando as suas brigas Por corrom E o WhatsApp Você não validou É outra história É Agora com mais energia Mais pressão Alô galera Passa dos aíris e banda É show Bora passar dos aíris Cuida Vamos dançar Vai Não ligue mais pra mim Não tem timidude Não me procure mais Pistoleira Vai Vai Jurou o eterno amor Mas só me machucou Salva do que é seu Pobre coração Ei Vai Não ligue mais pra mim Não tem timidude Não me procure mais Pistoleira Nada Vai Jurou o eterno amor Mas só me machucou Salva do que é seu Pobre coração Eu não te quero mais Grata Esqueça meu nome Pessoa Por favor Esqueça meu nome Pessoa De amor Se eu te queimava Mas só me enganava Jurai tantos planos Pra mim e pra você Mas você pisou Pra se favorecer Socorro A maldita Você não validou Meu parceiro Tiago Rocha Meu querido Lá de Cacabela Tamo junto Carvalho Rosseiro Bora Monteiro Cedeu Dando Cedeu De Maracanaú Júlio Cedeu Tá fome É bom Cedeu Júlio Cedeu Cedeu Ei moço Toma Cuca Estou enamorando Uma negra Princesa Fico alucinador De tanta beleza Estou enamorando Uma negra Princesa Fico alucinador De tanta beleza Ai 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 Essa negra é linda Seu palco Tucca Viu Múcio Me consome Pouco a pôco Essa negra é linda Me deixa louco Me consome Pouco a pôco Mãe 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 Pouco a pôco Fico alucinador De tanta beleza Ai 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 Vai Mãe Essa negra é linda Me deixa louco Me consome Pouco a pôco Essa negra é linda Me deixa louco Me consome Pouco a pôco Eu tô chegando a balançada É o dia variando Balançada A bandeira Alançado no pole Você na noite inteira Amorando Chegando no forró Vai Vai Eu tô chegando a balançada É o dia variando Balançada A bandeira Alançado no forró Você na noite inteira Amorando Chegando no canto Corte da negra E as morena Requebrando Vai pulando Vai Vecando Vai Vecando Vai 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 E a moça tá gritando Puxa Prispo E as morena Requebrando Vai pulando Vai Vecando Vai Vecando Vai Vai E a moça tá gritando Vai Prispo Raidenado Vai Alô Rubão da Mangueira Meu parceiro Bona Vinando De Coutinho A mulher lá De Pintoretama Tá com a gente aí Bona Divão A moça Divão De Cascavel Cuida Você forró Coutuca Vai Eu tô chegando Pra dançar Até o dia Carreado Balançado Balançado Do fole Dançando A noite inteira Namorando Está pegando Para a rua Vai Eu tô chegando É pra dançar Até o dia Carreado Balançado Balançado Do fole Dançando A noite inteira Namorando Está pegando Vai mão de ferro Vai mão de ferro E a moça tá gritando Vai cantando Vai cantando Vai vibrando Vai 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 Já você tá gritando Vai Chico Pepe E as boleiras Vai quebrando Vai pulando Vai brincando Vai brincando Vai 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 E a moça tá gritando Puxa aí Principal E moço Respeita Isso é forró Coutuca Oba Na rena boa Segura Vai Bora Monteiro Cede Simão Vai Isso é forró Coutuca Menino Poste 220 Bora Meu parceiro Tiago Rocha De Cascavel Fechando Móveis 100% Doção Chote É bom Pra se dançar O teu roco Cojo Não é Desfalai E dos placar Chote É bom Pra se dançar O teu roco Cojo Olha o forró Olha o que o chote É bom Pra se dançar O teu roco Eita pegada O chote É bom Pra se dançar O teu roco Cojo Não é Desfalai E dos placar Agora o chote Olha a Sarah Curado Valorinha aqui do lado Que tá olhando pra mim E desse jeito Mais uma vez Tem tudo bem E tudo dentro do peito Bora menino Bora menino Cuida Marcos Meigs Ana Mendes Do cruz da serra É Tão com a gente Simbora Corraldo Duca Coriolanda Da vovó Se chama Vão Passarela O chote É bom Pra se dançar O teu roco Cojo Não é Desfalai E dos placar O chote É bom Se dançar O teu Daigada Olha o chote É bom Se dançar O teu roco Cojo Não é A pegada O chote É bom Se dançar O teu roco Cojo Não é Desfalai E dos placar Eu quero O chote Dançar É figurado Valorinha Do lado Que tá Olha o lugar E desse jeito Não dá certo essa letra Mas vai dar certo Prisco Ô Que negócio Direto Recanto Timar No Capuã Em Calcã E a Ceará Brasil Olha o gol Olha o gol Vai É o parceiro Reginaldo Da esquina Do Caraguejo Queixinho CD É show Ô Bisteca O parceiro Bisteca Grande É o pedaço Vamos embora Ei moço Sabe com uma futuca É O parceiro Feixoto Noves Aquele abraço Que é com o pai Cuida O parceiro Carlinhos O frigorífico Que mergadinho Carlinhos Olha o B2 É show Segura Puxa Frisco Borró Cotuca Bora manelzinho Do iFood Tá com a gente Lenny Móveis Cuida Vai Redume de depósito Freire Lá no Guajiru É o parceiro Tiago Rocha De Cascavel Agora meu parceiro Nil Do lado Alaga Edicinho É show 100% 100% Pitagori Pitagori É nome que diz que pizza Girão Patrício Do quadro de Romualdo É show de bola Simão Alô Rubão da Mangueira É show Bora 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 Solange Da mentaliza e soluções Em sublimação Alô 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 Val Freitas Para Jerusa Cuida Isso é forró cutuca Tu me forró Meu parceiro Elson Cedês Que dor da bicha Estourando porró cutuca Em Cascavel É Alô 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 Bora Gerardo Carneiro O rei daブra Alô 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 Eita, Seforró Cunduca Bora, Pirão do Paredão Bora, Deodoro Cedês de Maracanaú Monteiro Cedês de Cascavel Bora, Júlio Cedês de Caponga É Vondro Cedês de Juscelino Cedês Simbora! Tá curtindo o forró, cutuca aí, menina? Eu quero ver todo mundo no salão Para dançar o forrózão da multidão Eu quero ver todo mundo no salão Para dançar Forró, Cutuca ao Vídeo! Eita! Bora, meu parceiro, eles vão divulgações Da Rádio Web dos Corrozeiros Bora, Ré de Cedês! Meu parceiro, Ré de Cedês! É! Vai! Forró, Cutuca ao Vídeo! É show! É show! Eu quero ver todo mundo no salão Para dançar Eu quero ver todo mundo no salão Para dançar o forrózão da multidão Bora, Benítez! Vai! Forró, Cutuca ao Vídeo! Vamos, seu moço! Eita! Vai! Opa! Ei, moço! Seu porró, Cutuca! Se acalme! Deixa ser fruto! Vamos, senhor! Bora, Boteiro Cedês! Bandão Cedês! E o Céu Lindo Cedês! Vamos, não! Vai! Mas olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Vai! Junto e me jurado com o meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Junto e me jurado com o meu povo E vê quem disse que eu tinha fugido Eu tava esquecido que eu tinha mudado Chega mais pra perto, veja como estou Sorriso e cantando, sempre preparado Deus está comigo Nunca esqueça disso Meu compromisso aqui é com vocês Deus muito obrigado Vai! Sou um calcaiço de sorte Tô aqui outra vez Olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo Olha eu, que hondo para entrar Vai! Vai! Olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Junto e me jurado com o meu povo Vai! Eu ouço o rapido que é ao vivo Bora 100% do som Cuida! Bora dançar forró, menino Oh, pancada! Vamos, simão! Vai! Vai! Mas olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Junto e me jurado com o meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, cantando pro meu povo Cantando, cantando pro meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Junto e me jurado com o meu povo Eu também disse que eu tinha fugido Eu também disse que eu tinha mudado Chegava pra perto, veja como estou Sorriso e cantando, sempre preparado Deus está comigo, nunca esqueça disso Lembrou pra mim seguir com vocês Mesmo de obrigado, sou um senhor e sem sorte Estou aqui outra vez Olha eu, olha eu aqui de novo Cantando, é moço Olha o cutuque aí Junto e me jurado com o meu povo Olha eu, olha eu, querido Cantando, cantando pro meu povo Olha eu, olha eu aqui de novo Junto e me jurado com o meu povo Vai! Obrigado, meu Deus Você forró com o tuque, menino Tu respeita Tu não é doido Tudo nasceu de sete vezes Vai! Olha a pegada Vai, meu de ferro Bota mais um Prispo Simão Vai! É! Forró com o tuque ao vivo, nega Vamos dançar forró mais Eu, menino Você forró com o tuque Vamos forró Bora, motel cd Zé dança cd Junto cd de capoga Vai, avança cd Segura o véi Segura o véi Segura Segura o véi Quero ver tu segurar Segura o véi Segura o véi Segura o véi O véi sabe é dançar Vai, vem, vai Já tem mais de um bilhão de acesso, é estouro, é sucesso, vai tocar até invadir Já, já, vai parar lá no colchão, nada dançados com a voz, na pegada do véi Segura o véi, segura o príncipe, segura o véi, quero ver tu segurar Segura o véi, segura o gerar do carneiro, o rei da novinha, segura o véi, quero ver Puxa, príncipe, morra a cutuca, horrível, fora a Juscelino CDs, rege CDs e um do paredão, jumentão Segura, vai Segura o véi, segura o véi, segura o véi, quero ver tu segurar Segura o véi, segura o véi, segura o véi, o bem sabe é dançar, já tem Já tem mais de um bilhão de acesso, é estouro, é sucesso, vai tocar até invadir Já, já, vai parar lá no colchão, alguém, pelo amor de Deus, acorda o vá, macho O guitarista é doido Segura o véi, segura o véi, segura o véi Ei, ei, macho, tá dormindo, agora, amor de Deus, acorda o vá Vem Segura o véi, segura o véi, segura o véi, segura o véi Tuca Bora, meu parceiro Tiago Rocha de Cascavel Bora, sem perseguição O Rocu Tuca É show Vai, vai Solta o bicho, bom de ferro na batera Paranil do Mercadinho Pitaguaril Meu parceiro Girão Patrício Do Disque Pinsa Girão, lá do Padre Romualdo Ô banda sua vingada, ô banda sua vingada O Rocu Tuca gosta de banda que tem pegada Ô banda sua vingada Ele é porra o Tuduca, viu, você respeita Ô banda sua vingada, ô banda sua vingada O Rocu Tuca gosta de banda que tem pegada Ô banda sua vingada Vai, vai O Rocu Tuca gosta de moeçar Vai, vai O Rocu Tuca gosta de moeçar Ô banda sua vingada Toca a vergonhinha sem fazer Deixa de burugudo Deixa de barangada Amor de ferro aí, respeita Ô banda sua vingada O Rocu Tuca gosta de moeçar Tome Ô banda sua vingada Vai, vai Eita Ô banda sua vingada Ô banda sua vingada Puxa Príncipe Ô banda sua vingada Vamos embora pro forró, menino Cuida O Rocu Tuca O Rocu Tuca O Rocu Tuca Ô banda sua vingada Ô banda sua vingada Ô banda sua vingada O Rocu Tuca O Rocu Tuca O Rocu Tuca O Rocu Tuca Passando pra agradecer O Criador Maior Obrigado, meu Deus Obrigado a todos Meus fãs Obrigado a toda Passada Massa Que curte o Rocu Tuca E divulga nosso trabalho Por todo o Ceará Obrigado, obrigado de coração Valeu!